Olá, a aula de hoje é sobre substantivos. Meu nome é Suelen, sou professora de português. Bom, os substantivos são as palavras que dão nome aos seres, às coisas, aos lugares. Tudo precisa de um nome. As coisas só existem a partir do momento que você dá um nome para elas. Se um biólogo descobrir uma espécie nova, imediatamente ele vai dar um nome. Então, essa palavra que serve para nomear as coisas, nós chamamos de substantivos. Para classificar os substantivos, nós dividimos em alguns grupos. Alguns relacionados ao sentido, ao significado, e alguns relacionados à estrutura do substantivo. Com relação ao significado, ele pode ser comum ou próprio. Por exemplo, menino. Por que é um substantivo comum? Porque pode se referir a qualquer menino. Ele generaliza, faz parte de um grupo amplo. Agora, Luiz é um substantivo que individualiza. Entre vários meninos, um deles pode ser o Luiz. Então, esse é um substantivo próprio. Aqui a questão é generalizar ou especificar. Os substantivos próprios sempre são escritos com letra maiúscula. Substantivos próprios podem ser nomes de pessoas, de lugares, de planetas. Qualquer coisa que serve para especificar vai ser um substantivo próprio. E o substantivo concreto e abstrato também tem uma relação de significado. Então, o substantivo concreto são coisas que podem assumir uma forma. O substantivo abstrato é para nomear sentimentos. A própria palavra abstrato já sugere a ideia de que é algo que não tem uma forma muito definida. Para exemplificar bem, vamos pegar a palavra fada. Fada não é necessariamente um ser que existe. Pelo menos não foi comprovada a existência. Mas se eu pedir para você desenhar uma fada, você consegue. Então, apesar da ideia ser de algo que não existe, você pode dar uma forma. É um substantivo concreto. Agora, amizade. Se eu pedir para você desenhar amizade, você vai precisar de outro ser. Vai desenhar uma pessoa, um coração, qualquer coisa que remeta ao sentimento de amizade. Não tem uma forma própria. Então, é um substantivo abstrato. Substantivos abstrato nomeiam sentimentos, emoções. Geralmente, tem alguma relação com o verbo. Então, necessidade, confiança, mentira. São substantivos que são abstratos. São nomes a emoções e sentimentos. Quanto à estrutura, o substantivo pode ser simples ou composto. Se ele é simples, ele é composto apenas por um radical. Se ele é composto, ele tem mais de um radical. A palavra couve, por exemplo, tem um único radical. Couve e flor, temos dois radicais formando uma nova palavra. Couve e flor. O primitivo e o derivado, aí o processo não é de composição. O processo é de derivação. Você acrescenta um sufixo ou uma desinência à palavra. Feijão é um substantivo primitivo. Ele não tem nenhuma derivação. Esse é o radical completo. Feijoada, eu acrescentei aqui esse sufixo, que pode formar uma nova palavra. Então, feijão é um substantivo primitivo e feijoada é um substantivo derivado. Temos também os substantivos coletivos, que é uma palavra singular que se refere ao grupo. Então, um conjunto de peixes é um cardume. Um conjunto de abelhas é uma enxame. Um conjunto de lobos é a alcateia. Então, é uma palavra usada para se referir a um grupo de seres. Por isso, a palavra coletivo indica uma coletividade. Os substantivos são palavras que sofrem flexões. Então, são palavras que podem mudar em gênero, em número e grau. Vamos falar primeiro sobre a flexão de gênero, que é a mudança para o masculino ou o feminino. Alguns substantivos, eles podem variar. Eles podem ser tanto no masculino quanto no feminino. Isso não acontece com qualquer palavra, porque não são todos os seres que têm essa mudança. Janela, por exemplo, é sempre do gênero feminino. É um ser que não tem sexo. Então, nós vamos ter essa flexão quando o substantivo se refere a seres que têm sexo. Então, por exemplo, menino e menina. A palavra pode flexionar para o masculino e para o feminino, porque os seres podem ter essa mudança de sexo. Então, não confundir sexo com gênero. Gênero está relacionado à palavra e sexo está relacionado ao ser. A flexão de gênero pode ser de que forma? Quando o substantivo é biforme, eles têm o mesmo radical ou radical diferente. Então, menino e menina, o mesmo radical, eu faço aqui a alteração e aí eu tenho a mudança de gênero. Ou radical diferente, homem e mulher. As desinências para fazer a flexão de gênero pode ser A, OA, A, ESA, ESA e ISA. Exemplo das palavras. Garota, Leoa, Aldeã, Baronesa, Condessa e Poetisa. Essas são as desinências mais comuns para o feminino. Algumas palavras são da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. É o caso do comum de dois gêneros. É o mesmo substantivo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu vou mudar apenas o artigo. O dentista, a dentista. Ou então, ele pode ser um substantivo sobrecomum. A vítima ou indivíduo. Independente de ser mulher ou homem, sempre será a vítima. Independente de ser mulher ou homem, sempre vai ser o indivíduo. O sobrecomum também tem com o nome de animais. Quando se refere a animais, nós chamamos de epicenos. Então, crocodilo. Sempre vai ser o crocodilo. Para saber se é macho ou fêmea, basta acrescentar esse adjetivo depois. Borboleta. A palavra sempre é feminina. A borboleta. Posso ter a borboleta macho ou a borboleta fêmea. Alguns substantivos são irregulares. É o caso de herói e heroína. Ele não segue nenhuma das desinências. É uma formação irregular do feminino. É igual avô e avó, que tem uma mudança apenas na acentuação. E existem algumas palavras que são chamadas de gênero vacilante. No uso cotidiano, na língua coloquial, eles têm um gênero que não é o mesmo da norma culta. A palavra dó é uma palavra masculina. Então, eu senti um dó dele. E não uma dó, como as pessoas costumam dizer. Cal é uma palavra feminina. Alface é uma palavra feminina. A alface. E algumas palavras podem vacilar. Personagem. O personagem. A personagem. O sabiá. A sabiá. Então, essas palavras aqui podem estar tanto no masculino como no feminino. Essa é a flexão de gênero do substantivo. Temos também a flexão de número e grau, que fica para outro vídeo. Temos também a flexão de gênero 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 Obrigado.